2 a 2. O GP Caixa Unifor de Atletismo disputado neste domingo no estádio de atletismo da Unifor reuniu alguns dos maiores nomes do atletismo mundial. Ao todo, 20 países foram representados na competição por 155 atletas. Um espetáculo de música, dança e claro, um desfile de grandes atletas. Foi assim que pela quinta vez a Universidade de Fortaleza reuniu alguns dos maiores nomes do atletismo mundial. Essa é a quinta edição, é uma edição que está melhorada com todo o processo desde o primeiro GP de atletismo e a gente percebe que esse movimento está cada vez mais harmonioso, são muitas pessoas trabalhando, mas a coisa está ficando cada dia melhor. A presença de atletas como os velocistas Vicente Denilson e Josiane Tito, além da campeã olímpica e mundial de lançamento de dardo, Osleides Menendez mostra o nível da competição, que conta pontos para a final do mundial. Esse GP que se realiza aqui na Universidade de Fortaleza, é uma forma de abrir oportunidade para os cearenses, porque no momento em que eles começam a assistir esses eventos, começam a despertar a vontade de também um dia estar nessas pistas competindo, e representando o estado do Ceará, representando o Brasil. É uma das melhores competições que tem no circuito internacional e com certeza isso é uma das melhores competições que tem no mundo. Ao todo, 20 países foram representados por 155 atletas no GP da Unifor. Entre os 88 brasileiros, 4 fizeram como Josiane Tito, subiram ao lugar mais alto do pódio. Nos 800 metros rasos, ela alcançou a marca de 2 minutos com a medalha de ouro. É gostoso vencer aqui em Fortaleza, eu já venho buscando desde 2006 e graças a Deus esse ano eu consegui. Mas quem conseguiu bons resultados no GP da Unifor não tem motivo para descansar. É que o calendário está apertado. O evento abre a temporada 2009 de mitins internacionais. Depois de Fortaleza, é a vez de Rio de Janeiro, Uberlândia e Belém sediarem as provas ainda neste mês. Fortaleza inaugura o pedido de Grand Prix no Brasil no dia 10 de maio. Daqui a uma semana, no dia 17, nós teremos o Rio de Janeiro. Depois no dia 20, em Uberlândia. E no dia 24... E olha, o GP de atletismo da Unifor abriu o circuito de mitins internacionais. Quando atletas de alto nível buscam melhores marcas, bater recordes, mas a competição também é uma oportunidade para quem não está competindo. Der início da manhã, quando a plateia já começava a chegar e se posicionar na arquibancada do estádio de atletismo da Unifor. Eram jovens, adultos e crianças que acordaram mais cedo para ver de perto o espetáculo esportivo. Os participantes vieram do Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Quênia, Cuba, Etiópia, Haiti, Dinamarca, Suriname, Nova Zelândia e Jamaica. Para não perder nenhum detalhe, diante de tantas nações e modalidades, há quem conseguiu manter o olhar bem apurado. Cada performance ficou gravada, seja de forma profissional ou amadora. O importante foi não deixar nada passar batido. Para registrar o evento em si, né, e levar para a minha cidade as informações aqui do OGP de atletismo. Se a apresentação foi bem sucedida, o público respondia de pé, parabenizando o resultado. Mesmo com o sol forte, este público que resolveu ficar de fora da arquibancada não se intimidou. Nada como boné, um óculos e água para aliviar o calor. É uma oportunidade única que a gente tem aqui, os atletas de todo mundo aqui na Unifor. Dentre as várias apresentações, como lançamento de dardo, salto com vara ou em distância, as corridas são as que mais conseguem prender a atenção deste educador físico. Ali você está expressando todo o limite do seu corpo. No meio do público atencioso e variado, elas não deixaram de marcar presença. As mães que trouxeram os filhos para o GP de atletismo tiveram uma manhã bem diferente da que estão acostumadas em datas como esta. A gente gosta muito, não só eu como elas. Eu que participo também de corrida de rua, faço parte da seleção de atletas de Unifor, então não poderia deixar de me prestigiar os atletas.